Bom, e hoje é quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Gestor e Você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o planejamento nutricional da atividade pecuária de corte com o médico veterinário e gestor da GER, Marcelo Ladeira Scudler. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia. O tema de hoje é a base para o bom desempenho, como também de todas as atividades produtoras de proteína animal, como avicultura e suinocultura. O desempenho individual no ganho de peso durante todas as estações do ano somam boa taxa de lotação, que são fundamentais para o sucesso da atividade. Não podemos nunca nos esquecer que esse desempenho tem que estar alinhado com o desembolso controlado para permitir margens positivas. Marcelo, o que significa esse planejamento nutricional? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Seguindo a mesma linha de gestão que a gente vem desenvolvendo, gestão não significa apenas financeira, mas todas as atividades envolvidas dentro da exploração pecuária, no caso. Eu elenco e elejo a gestão nutricional do rebanho e da atividade como uma questão muito importante e determinante no sucesso da atividade. E ela tem que ser avaliada de uma forma muito profissional e bem detalhada, porque a gente começa a observar nos últimos anos, eu venho ressaltando isso, as margens cada vez mais apertadas e então a gente tem que gerir todos os pontos que estão diretamente interligados a isso aí para poder manter e permitir margens. Então o que significa o planejamento nutricional? É entender qual é o sistema de produção, no caso a pecuária de corte, que se trabalha, que no caso é cria, ou é cria, recria, engorda, ou recria, engorda, ou só engorda. Terminação, como foi até a última reportagem falando sobre confinamento, que eles falaram muito sobre a questão de ter um planejamento, né? Então o tema planejamento é muito importante, porque nós temos aí durante o ano variações, principalmente em termos de pluviometria, né? Chuva, no caso, calor, temperatura, umidade, no caso da chuva, né? E isso aí varia muito durante o ano e varia a produção principalmente da nossa matriz principal, que é a pastagem. Então se a gente não entender qual é a dinâmica de funcionamento da produção dessa pastagem ao longo do ano, e o tipo de exploração que a gente tem, e quais as exigências que essa exploração vai ter durante o ano, a gente não consegue alinhar a exigência nutricional do animal com a possibilidade que a pastagem tem de nos entregar aquela exigência para ele ter uma boa produtividade. Então o que acontece? Durante o ano a gente vê que nós estamos no final agora do verão para entrar no outono, né? Esse ano está um pouco atípico, choveu um pouco mais tarde, as pastagens não tiveram aí a condição de produção maior durante o verão, está um pouco atrasado. Então quem não se planejou, não se programou bem nesse ano especificamente, pensando no déficit que essa pastagem vai ter agora do outono e do inverno, provavelmente vai ter problema. Por quê? Ela cai em linhas gerais aí em torno de 50% que ela produz na época de safra, vamos dizer assim, para a época de safrinha, no caso de pastagem perene, a produtividade dela por hectare. Só que às vezes o rebanho ele está aumentando a taxa de lotação ao longo do ano, porque está ganhando peso. Então a gente começa a ter um déficit aí da necessidade por que está produzindo. Então a gente tem que entender muito bem qual é o sistema de produção, o que aquela matriz produtiva vai nos permitir extrair e quais são as estratégias que a gente tem para poder entrar nesse déficit aí. No caso, o confinamento é uma possibilidade, nós estamos trabalhando muito com intensificação de pastagem, no caso de adubação de pastagem em época estratégica, na integração lavoura-pecuária que em situações mais marginais, em áreas mais marginais, não consegue-se ter safra de milho, então tem-se safra de pastagem. Então a gente tem que alinhar tudo isso aí. Até o quadro, a tela 1 que a gente montou, ele consegue demonstrar bem como essa dinâmica de funcionamento ao longo do ano, como a gente tem que interpretar aquela dinâmica toda e como a gente tem que agir de maneira prévia para entender naquele momento que vai haver aquele déficit, como a gente vai poder estar agindo e não causar esse problema. Então ela tem muita informação nessa tela, mas basicamente a coluna em azul, ela quer dizer, ela significa como é o comportamento da pastagem ao longo do ano. Eu fiz aqui um exemplo de uma fazenda que trabalha com média em torno de 5 mil unidades animais, que é a unidade de medida que a gente usa, que é um animal de 450 quilos, para a gente conseguir tabular o rebanho todos no mesmo patamar. Então a gente vê que a produção de pastagem ao longo do ano, ela sai de, nesse caso especificamente, quase 6 mil unidades animais em janeiro. Em julho, agosto, ela vai praticamente para 3 mil unidades animais, depois ela volta a crescer. Então, só que a lotação, que é a total de UA, que é a linha azul clara, a gente vê que ela se mantém constante, aumentando ou diminuindo um pouco ao longo do ano. Então se a gente só pegar a pastagem, a gente vê que tem um déficit ali. Quais as estratégias que a gente tem? Nesse caso especificamente, a gente usa a pastagem de inverno, que no caso é a pastagem que vem da safrinha, da integração, nós temos confinamento. Então a hora que a gente soma pastagem perene com pastagem de safrinha e mais o confinamento, é a linha roxa, que nós temos a capacidade total de suporte. Então a hora que a gente compara a linha azul clara com a linha roxa, elas têm que caminhar próximas, porque para atender a demanda nutricional do rebanho, para podermos ter boa produtividade ao longo do ano. Nós estamos falando de um assunto, Marcelo, que está hoje particularmente, estamos começando o outono, há uma queda natural na capacidade nutricional deste capim. Pessoal que está entendendo a importância desse momento agora, como preparar, como fazer esse planejamento? Esse planejamento, Adriano, ele não tem como agora eu vou querer fazer tudo isso. Quem deixa para fazer isso na última hora acaba tendo que recorrer ao mercado ou na base de ração para poder estar contribuindo e diminuindo esse déficit, que estrategicamente é importante, mas tem que ser planejado. Então assim, o que eu vejo? Toda atividade hoje, eu venho ressaltando isso ao longo dos quadros, ela não pode ser, ela tem que ser extremamente profissional. Então as fazendas já tem que estar começando a planejar o seu planejamento nutricional de 2020 já. Porque esse ano, ela já está no meio do ano, nós estamos chegando aí no outono. Já está colocando em prático o que foi planejado no ano passado. Em 2018, né? Então a gente tem que entender que, que nem agora, vou adubar pasto agora, ele já não vai responder tão bem. Eu vou plantar capim agora, também não é a melhor época. Ou eu vou fazer um confinamento agora sem ter o volumoso, eu vou ter que recorrer a um tipo de confinamento, que é com alto grão ou grão inteiro, que tem estratégias para isso. Mas se a gente pensar para uma boa, um bom resultado da atividade, a gente tem que trabalhar com planejamento prévio. Mas tem alternativas que não são as mais adequadas, porque principalmente acaba ficando onerosa, né? Mas a gente tem que trabalhar com, o ideal é agora começar a planejar o ano que vem. Quem não fez isso, a partir de agora, dá uma analisada como está a configuração do rebanho, como ele vai se comportar ao longo do ano, o que eu tenho para poder fornecer para ele. E até, está tarde, mas às vezes dá tempo ainda de não deixar isso para julho, agosto, que estamos no pico do problema e ter que recorrer a alguma estratégia nutricional e aí começa a ficar mais oneroso ainda, né? O pessoal que vai começar a fazer esse planejamento agora, qual que é o resultado que se espera disso para o ano que vem? A gente trabalha, a Arroba, esse ano a gente tem uma expectativa que ela trabalhe firme, né? Desses valores que nós estamos trabalhando para mais um pouco, né? Eu estou prevendo aí, pela dinâmica do clima, um clima bastante seco aí para o inverno, né? E pelas previsões parece que bastante frio também. Quem não se planejou pode ter um pouco de atrapalho, né? Milho, a gente está vendo que milho não baixa muito de preço, então quem depende exclusivamente de milho também está um pouco vulnerável nesse sentido. A única coisa boa que a gente interpreta aí é que a Arroba tende a ficar nesse patamar com alguma coisa de valorização. Para o ano que vem a gente já tem que entender essa dinâmica muito detalhadamente, prever as áreas possivelmente de adubação de pastagem, nós vamos fazer em dezembro, janeiro, fevereiro, colocar no orçamento essa questão financeira, se nós vamos ter capacidade de caixa para isso. Então, quem trabalha com planejamento tende a ter melhores resultados ao longo dos anos. Legal. Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito importante essas informações que você trouxe para a gente hoje. Obrigado, Adriano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.